O mais certo é quando a mulher escolhe um cara que ganha mais, que protege, um provedor. O provedor, o provedor, isso é da característica da fêmea, né? Sim, a mulher é hipergâmica. Então, hipergâmica, justamente ela casa mirando pra cima. Então, ela olha pra cima. Quando a mulher casa olhando pra cima, ela olha questões como status social, escolaridade, renda, que no caso é dinheiro. E o ponto que, por exemplo, tá movimentando a internet de ontem pra hoje é a história do casamento do Henrique, do Palmeiras. Ele vai casar já e aí todo mundo achando muito, tipo assim, apressado porque eles conheceram e anunciaram o namoro no final do ano. E já quer casar. E aí tem essa questão de que, tipo, olha só, ele tá namorando uma modelo, vai casar com uma modelo, né? E se ele fosse pobre, talvez isso não aconteceria, o que eu concordo. Provavelmente eles nem se conheceriam, não teriam contato com o outro, não teriam essa proximidade. Mas ser pobre é duro, bicho. Isso é uma verdade. Por isso que, como eu falei, a mulher... O pobre não tem a menor chance na vida. Isso esquece, né? Então, dinheiro é importante no relacionamento. É muito, claro. Porque o dinheiro, ele não vai representar só o dinheiro pelo dinheiro. Ele vai representar... A mulher, ela precisa ter um cara dos ancestrais, no passado, ela precisava ter um macho protetor pra ela ter a cria. Pra caçar. Porque, se não, o predador ia lá e comia a cria dela. Exatamente. É a segurança. É a segurança. E hoje, o dinheiro traz segurança. Claro, claro. E traz status pro homem. Claro. E mostra que ele é competente. O Hendrick não é competente? O cara tem 17 anos de idade. Já tem aí mais gols do que, por exemplo... Uma promessa, né? É, o Neymar com a mesma idade na seleção. Então, mas, Júnior, mas quem é que levanta isso? Quem é que fala que... Ah, é... Que dinheiro é importante? Não, não. Quem é que vai... Pera aí, Telar. Agora que a conversa tá boa, pô. Na hora do... Quebra o raciocínio. Na hora da mandioca, você podia fazer o break ali na mandioca, pô. Agora é a hora do pênalti. Então, vamos fazer um break agora. A tragédia do Mikeinha. A tragédia anunciada do relacionamento do Hendrick com essa Gabi, né? Gabi, a namorada dele. Não porque ele é uma pessoa, mas porque ele é emocionado. E como todo homem é emocionado, já quer pular as etapas. Você já tá pensando em casamento. Com 17 anos de idade, o futuro jogador do Real Madrid vai ter que morar na Espanha. E pra não ficar longe da namorada, ele vai fazer o quê? Casar. Vai dar pra ela a cidadania europeia. Meu Deus do céu, Hendrick. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Júnior Márcio. Estou falando diretamente aqui do... Tô no hotel aqui na Paulista, tá? Porque ontem a gente teve Juliana Moreira Leite no Redcast. Foi um episódio muito bom. Falou sobre baixaria de Paulo de Oliveira, Débora Seco, Sabina Sato, etc. Todo esse meio global que ela conhece muito bem. E hoje a gente tem Ryan Santos. Depois de dois anos, isso mesmo. A volta de Ryan Santos no Redcast, tá? Então, eu tô por aqui no hotel. Eu tô gravando esse vídeo pra falar do Hendrick. Porque assim, eu estive no Pânico na minha última participação, né? Foi semana passada. Minha quarta participação no Pânico. Foi essa participação que eu falei sobre o caso do Hendrick. O homem emocionado, né? Ele pula as etapas. Ele não pensa numa manhã. Ele mal conhece essa mulher. Hendrick, você mal conhece essa mulher. Presta atenção. Hendrick, você tem 17 anos. Ela tem 21. Ela é uma modelo. Modelo internacional, da Louis Vuitton, tá? Isso não é qualquer coisa, não. Essa menina, muito bonita, deve causar, assim, muitas emoções em você. Você deve ficar muito apaixonado por ela. Eu entendo. Mas calma, cara. Calma, porra. Como diria o Charlão. Calma, porra. Não é assim. Meu, respira. Você conheceu essa menina e assumiu o relacionamento com ela em novembro do ano passado. Você já tá pensando em casamento. Você nem conhece essa mulher. Você tem que fazer alguns testes. O namoro. Essa questão passa por momentos. Passa por fases. Respeita o processo. Respeita o fato de que você ainda não conhece ela. Você não sabe como ela é diante das câmeras. Você não sabe como ela é diante, sabe, de você sozinho, sem o bafafado das redes sociais. Você não sabe quando ela vai reagir quando você estiver no banco. Quando ela vai reagir quando você estiver, sabe, enfurnado no Real Madrid, fazendo temporada. Não puder sair, não puder fazer outras coisas. Porque no Brasil, cara, é uma coisa que você faz o que você quiser. No Brasil, você faz o que você quiser. Você sai, você vai pra balada, você vai pra barzinho, você canta no karaokê. Canta Caso Indefinido do Cristiano Araújo lá no karaokê com ela e tal. Tá tudo certo. No Real Madrid, filho, você não tem essa vida, não. Você não tem essa vida, não. Porque lá o calendário europeu é puxado. São 80 jogos no ano, tá? Enfim, o que eu tô querendo dizer? O Hendrik, ele tá fazendo aquilo que o homem jovem emocionado de 17 anos faz. Que meteu os pés pelas mãos. Ou seja, como eu falei, atropelar as etapas. Quando você vê, por exemplo, as mulheres, elas são muito mais inteligentes que a gente. Elas são muito mais espertas. Juliette. Juliette tá com 30 e poucos anos, 35 plus anos, sei lá. Congelou os óvulos. Por quê? Porque tá muito cedo pensar em namoro, pensar em casamento. É o momento dela, é a carreira dela. É o momento dela brilhar. Pra que ela vai pensar nisso? Quando qualquer uma dessas subcelebridades tá ganhando dinheiro, vai pro BBB, sai, não sei o quê. Tá ganhando, sabe, seguidor. Ela tá pensando em qualquer outra coisa. Menos em se amarrar com o cara. Menos em ficar presa numa relação monogâmica. De perder opções. De perder liberdade. De ter que ficar negociando, dando satisfação. E o Hendrick, com 17 anos, tá fazendo tudo o contrário. Entendeu? Essa mulher tem que saber como que vai ser o Hendrick daqui pra frente. E aí eu acho que é precoce e que ele vai se arrepender. Vai se arrepender. E a família dele já falou assim que o seguinte, ela não é a maior pessoa. Mas você tem que ver como que vai ser a relação, a dinâmica. O próprio relacionamento pode ajudar, quanto também pode derrubar. Você tem um cara chamado o Kevin Roberts, né? O Kevin Roberts, ele, se não me engano, é meia do Arsenal. Meia do Arsenal, isso mesmo. Meia do Arsenal. Ele tava indo muito bem, destruindo na Premier League. O que que aconteceu? Ele foi traído pela namoradinha. O desempenho dele, ó, caiu. Entendeu? O que que aconteceu também com o nosso Neymar? A gente sabe. Neymar, envolvido em tanta polêmica, relacionamento com isso, vazamento de aquilo. O rendimento dele, ó, caiu. Todo mundo viu o que aconteceu com o Neymar. Isso eu tô falando de Neymar, não tô falando de agora, do ano passado, não. Desde quando ele machucou, essas coisas. Não, tô falando antes. Entendeu? Antes. Perto da Copa do Mundo, o que que tava acontecendo com o Neymar, ó. Todo jogador, hoje em dia, que se envolve com mulheres, que são... Essas mulheres aí, as gold diggers, né? Gold diggers são mulheres conhecidas por serem interesseiras. As caçadoras de recompensa. Elas olham pro cara, isso aqui é um bom partido. E tem algum cara que seja mais bom partido do que um jogador de futebol? Jogador de futebol, o cara é um bom partido. O cara tem mídia, o cara é rico. E no caso do Hendrick, ele vai ser muito rico, porque ele já... Enfim, só pra vocês terem uma ideia, o Real Madrid vai pagar, se eu não me engano, 75 milhões de euros pelo Mbappé. Pelo Mbappé, tá? E o Hendrick custa 55 milhões. 55 milhões de euros, o Hendrick, tá? Pega a visão, então, de como que tá a situação do Hendrick. Então, assim, cara, mano, o cara vai voar. Ele não precisa cometer esse erro. Ele não precisa atropelar as etapas. E eu tenho certeza que, igual o Hendrick, tem muitos Mikeinhas por aí. Só que o Mikeinha, ele pensa no amor, ele pensa no afeto, ele pensa no agora. Ele é emocionado. Ele não acha que a mulher dele pode trocar ele por qualquer outra coisa. Que qualquer situação pode atrapalhar a relação, a bala psicológica do cara. Então, assim, eu acho que é muito cedo, muito precoce o Hendrick. Não é nem porque ele tinha que experimentar outra vida. Curtir as mulheres, ir pra Espanha, ver como que é, entendeu? Mas, assim, ele tinha que chegar lá e tinha que ter um cara mais velho pra dar uma orientação pro Hendrick. Por exemplo, o Kaká. Eu lembrei disso, eu tava vendo... Tô consumindo muito conteúdo de futebol, né? O Kaká falou que uma das coisas que atrapalhou, por exemplo, a carreira dele foi a depressão. A depressão não necessariamente é ligada ao casamento, né, no caso. Mas foi a depressão. Ele entrou em depressão, ele teve problema psicológico que atrapalhou demais a carreira dele. Por isso que ele não deslanchou no Real Madrid de jeito nenhum. Ele não conseguia subir o nível de futebol que ele podia apresentar por causa disso. Outro cara, por exemplo, que vocês que são corintianos aí, vocês sabem, o Chicão, por exemplo. Chicão, você teve o Christian, né, que jogou também no Corinthians nessa mesma época aí, de 2009, 2010 e tal. São dois caras que quem atrapalhou a carreira deles foi o casamento. Eles se separaram. Se separaram, entraram em depressão, o Chicão ficou mal por causa da separação. E o Christian, ele também se separou e também foi roubado. Foi roubado por alguém de confiança, alguém que ele considerava um irmão. E aí ele perdeu dinheiro e com isso ele perdeu a motivação de jogar. É isso, cara. Então, assim, o Hendrick, ele pode se arrepender facilmente de querer casar aos 17 anos. Dá uma segurada. Dá uma segurada, entendeu? A gente não vê as mulheres querendo ficar... A mulher ficando rica e fala, não, vou, deixa eu me amarrar com alguém. Não, não, bota a cabeça num lugar. Calma, porra. É isso. Aí o Hendrick ainda tem esse negócio de que a namorada é muito bonita, sabe assim? Ela é bonita, muito bonita, né? Rostinho, angelical, aquela beleza natural. Ela não é aquela mulher siliconada e tal, entendeu? Tem uma beleza, sim. Mas, Hendrick, você é jogador de futebol, cara. Se ela não quiser ficar com você, você vai arrumar outra, tá? Não precisa tanto desespero assim, cara. Eu imagino que casar aos 17 anos seja uma má escolha profissional, pessoal. Meu, você não conhece essa mulher. Você não sabe como que vai ser a relação de vocês dois fora desse espectro todo de você ser jogador, de você estar na mídia, de você estar sendo cada vez mais veiculado aí nos grandes portais de esportes e tal. Você não sabe, cara? Você não sabe? Calma, porra. É isso que eu tinha para falar para vocês. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente se vê aí no próximo vídeo, rapaziada. Forte abraço a todos vocês e, Hendrick, bota a cabeça no lugar, hein? Até mais tarde aí no Redcast. Valeu.